E aí pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí, olha como é que tá aí, o céu tá azulzinho, azulou tudo Vai reto toda a vida, reto pra sair naquela bicha lá, aqui é meio complicadinho né Vamos embora, mais um vídeo no canal, hoje 12 de dezembro de 2023, meu dia e 36 da tarde, temperatura 27 graus Aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina, vamos embora com o canal Edson Carneiro Itajaí Juntos, misturados, mais um vídeo no canal, e rumo a 4 mil inscritos Cortaram esse pé de árvore aqui, ficou melhor, não foi? Poxa, o cachorro tá brincando Se ele descer vai pra pista Dourado não, aí não tem dourado, aí só tem curvinho, né? Amarelo? Ou é rubá-lo ou curvinho, ou curvinho amarelo? Grande? Ué, o urubu morreu, ó Eita, levou um choca Tá lá atrás aqui, Pedro É Rapaz, ele bateu as asas, não é? As duas asas, não foi? É, bateu as asas energias aqui do posto aqui, dá 380 a energia Aqui também, não sei lá também? Aí vai pegar na ponte e vai voltar? É, tudo que sabe Simbora Vamos pegar um atalho aqui pra sair em um país do São Vicente Inscreva-se no canal, deixa o like, é descarneiro, tá? E vou parar de falar e vou mostrar só a imagem pra vocês Aqui é um atalho do Cordeiro pra São Vicente Saindo do Beira Rio aqui, tem um atalho Na Avenida Doutor Reinaldo Cimentaus E sai aqui na ponte Tranquedo Neve Sentido do bairro São Vicente e Cordeiro aqui onde a gente tá, né? Pega essa mão mesmo Essa mão que sai pra lá Tá vendo? Essa hora é bom, né? Se for soltar as horas aí, ó Essa hora o movimento é uma hora por diante Não pode ir pra lá Não pode ir pra lá não Não pode não Daqui pra fazer assim não Tem que pegar o retorno Muito melhor tivesse... Não pode, ó Tem que voltar Você tá vendo as fracas não? Explicando aqui Vai, velho Não pode chegar aí pra lá Agora uma fituza, o espaço tem aí Poxa, tá perdendo muito Meu Deus Se pegar lá Se pegar no som vai derreter Só tem uma Bora, bora, tá aberto Tá aberto Aqui, essa é a ponte Tranquedo Neves A divisão do bairro Cordeiro E bairro São Vicente Pronto Na metade da ponte é São Vicente Na outra metade é Cordeiro Já estamos no bairro São Vicente agora Cavando tudo aí já Pega a pista melhor A gente tem que reformar isso aqui tudo Ah, tá, que quebra barraco Tona, tona Bora Lá, lá, amigo Vai lá, lá Bora, meu filho A brilha tá dormindo, hein E já estamos no bairro São Vicente Saímos do bairro Cordeiro, né Sabele, né Tiradir A metade do bairro Cordeiro, né Jornal da Bairro Cordeiro, né Rápido Cordeiro Cordeiro, né Tchau, tchau. 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 Vai devagar, mano. Tô filmando. Entra atrás de Celta. Tchau, tchau. 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 Obrigado.